Eu sabia que iria acontecer um dia Sabia que era mesmo assim a força da paixão Por enquanto ainda estou naquela fase de ficar sonhando Com os meus pensamentos indo sempre em sua direção Quando falo contigo eu não sinto os meus pés no chão E quando dei por mim já foi, já era, perdi a razão Está de um jeito que o melhor lugar pra mim é o lugar onde você está Se depender de mim tá decretado, a gente vai se amar E quem me vê eu te olhando já percebe que eu te quero Eu te olho diferente É inexplicável esse trem que eu estou sentindo Só pra você E quem me vê eu te olhando já percebe que eu te quero Eu te olho diferente É inexplicável esse trem que eu estou sentindo Só pra você na minha mente Não sei porquê Só sei dizer Eu vivo pensando na gente Não sei porquê Só da você Só da você Na minha mente Na 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 Quando falo contigo eu não sinto os meus pés no chão E quando dei por mim já foi, já era, perdi a razão Está de um jeito que o melhor lugar pra mim é o lugar onde você está Se depender de mim tá decretado, a gente vai se amar E quem me vê eu te olhando já percebe que eu te quero Eu te olho diferente É inexplicável esse trem que eu estou sentindo Só pra você E quem me vê eu te olhando já percebe que eu te quero Eu te olho diferente É inexplicável esse trem que eu estou sentindo Só pra você Na minha mente Não sei porquê Só sei dizer Que eu vivo pensando na gente Não sei porquê Só da você Só da você Na minha mente Na 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 Só da você Só da você Na minha mente Não sei porquê Não sei porquê